...ser concluído a respeito do Carlos Bolsonaro, e vocês estão vendo aí que é um esquema familiar. Não é nenhuma surpresa para aqueles que acompanharam as minúcias de todos esses casos. Eu tenho repetido aqui que existe uma condescendência de uma parcela da população que se deslumbra com o político, que é uma baita cafonice, em relação a esse tipo de esquema. E agora está vindo tudo à tona, a realidade se impõe. As frentes de investigação do Ministério Público Fluminense, elas foram amplas. É que você não pode fazer tudo de uma vez. E o presidente da República é blindado no Brasil, o que é um negócio completamente absurdo, muito além da conta. Tem algumas questões jurídicas, onde vai transitar, etc., que são legítimas para que o presidente possa não deixar de fazer o seu trabalho enquanto estão acontecendo outras coisas, possa não ser alvo de uma sede judicial por várias frentes, etc. Tem algumas questões que são legítimas. Mas agora, você tem uma blindagem, o sujeito não pode ser investigado por coisas que aconteceram antes, que é absurdo. E aí você fica preso com um monte de elementos que demandam uma investigação urgente, e a pessoa fica lá num cargo de poder podendo atuar contra a investigação. E é isso que a gente tem assistido. Acabou a ingenuidade. Quanto mais dados vêm à tona, mais fica evidente que nunca foi só pelos filhos a sabotagem do combate à corrupção, que eu tanto tenho apontado aqui na Band News FM. Então, o Flávio Bolsonaro tinha aquele esquema que eu descrevi aqui nas últimas semanas, e olha só o que vocês estão lendo hoje nessas reportagens excelentes do UOL, parabéns aos jornalistas. O que acontece na Alerj, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro? Ela remunera o funcionário fantasma, no caso do Flávio Bolsonaro, não estava lá trabalhando, prestando serviço correspondente, mas estava recebendo dinheiro público, dinheiro dos pagadores de impostos, dos cidadãos brasileiros. Dinheiro que está sendo desviado, quer dizer, roubado. Essa que é a realidade, vamos usar aqui a expressão popular para designar o fato. Dinheiro dos pagadores de impostos está sendo roubado. Ele vai para a conta do funcionário fantasma, o funcionário fantasma saca aquele dinheiro ou transfere para o operador que coleta a maior parte dessas remunerações por um serviço que não foi prestado, nos casos aqui do gabinete do Flávio Bolsonaro. O funcionário fantasma fica com uma mesadinha lá para emprestar o nome para o esquema, esse operador que faz a coleta paga despesas pessoais do titular do gabinete, do então deputado estadual eleito Flávio Bolsonaro. Plano de saúde, mensalidade escolar da filha, deposita para a esposa do Flávio poucos dias antes de fazer uma transação imobiliária. O que é isso? Isso é desvio de dinheiro público. Isso é roubalheira em gabinete, assim como tem roubalheira em estatal. Cada bandido rouba dentro da sua escala. É bom que as pessoas tenham isso em mente. Se tiver uma oportunidade maior, quem sabe o que uma pessoa capaz de desviar dinheiro numa localidade pequena é capaz de fazer. Então é para isso que eu venho chamando a atenção há muito tempo, a partir do momento que a investigação avançou e mostrou para qualquer pessoa que não seja ingênua, que não seja deslumbrada, que esse tipo de esquema tem uma suspeita muito grande que pesa contra o Jair Bolsonaro, porque a Natália Queiroz, a filha do Fabrício Queiroz, ela foi funcionária fantasma no gabinete do Flávio, de acordo com os investigadores, e é suspeita, porque os investigadores não podem concluir nada, já que o presidente é blindado, de ter sido funcionária fantasma no gabinete do Jair Bolsonaro, quando ele era deputado federal. Ela dava aula de personal trainer, enquanto deveria estar trabalhando como assessora legislativa, e a remuneração dela era transferida para o Fabrício Queiroz, o pai dela. Aí o que o Flávio Bolsonaro fala para otário acreditar? Não, mas é o pai, é o administrador financeiro da família. A Natália Queiroz, não é uma menininha de 12 anos, não, que precisa, assim, vou transferir o meu salário para o papai e cuidar das minhas contas? Quem é otário para acreditar num troço desse? Ela está lá emprestando o nome, recebendo a remuneração, e repassando para aquele que coleta e paga despesas pessoais do Flávio Bolsonaro com o dinheiro da conta dele. Essa conta é onde está centralizado o dinheiro da chamada rachadinha, que é um esquema de peculato. Esse Fabrício Queiroz depositava para o Jair Bolsonaro também, como o próprio Jair Bolsonaro admitiu, né, essa parte, na conta da Michelle, porque aí ele quer isolar a esposa para, evidentemente, ela não ser responsabilizada por aquilo que a família Bolsonaro faz. Então, 89 mil reais foram depositados em depósitos de 3 mil, 4 mil, às vezes dois, teve um dia que teve dois depósitos de 4 mil no mesmo dia. Você imagina, você conseguia aí um dinheiro extra, né, não pelo seu trabalho, de 8 mil reais num dia, dois depósitos de 4 mil ali. Vários desses depósitos foram feitos na época em que tinha acabado de nascer a filha do Jair Bolsonaro com a Michelle, que não tem nada a ver com a história, não é culpada de nada. Agora, você imagina você, trabalhador, que tem uma filha, que tem um filho, que tem que gastar com enxoval, que tem que ter uma série de despesas, você trabalha para isso, né? Você não tem ali um brinde, um bônus depositado por um operador para lidar com essas despesas em determinado momento. Nem para lidar com outras, porque você, de repente, gastou o seu salário com essas despesas, você está usando para outras. A gente não sabe para que exatamente foi usado aquele dinheiro, mas ele foi depositado lá, gastado. Então, olha, o esquema, o que está sendo mostrado hoje pelo UOL é gravíssimo. Aqueles funcionários estavam sacando a maior parte do seu salário, que é uma coisa completamente fora do comum. É um indício de crime. É um indício de rachadinha. Porque o sujeito deixa lá a maior parte do salário na conta, paga as suas despesas com cartão, etc. Quem saca todo esse volume é para repassar. Saca e repassa o dinheiro vivo para o operador, para esse dinheiro não ser devidamente rastreado. Só que é um esquema vagabundo. Quando você tem acesso aos dados bancários, tudo isso, fica muito claro o caminho do dinheiro. E ainda tem o episódio, a gente vai falar em detalhes ao longo aqui do dia, da semana, mas tem um episódio bastante emblemático, que é o ex-chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro pagava o aluguel do Léo Índio. A ex-chefe, a Mariana Mota. O Léo Índio é o primo do Carlos Bolsonaro, primo dos filhos do Jair Bolsonaro, que anda sempre com o Carlos, até o pessoal faz zoeira com a relação deles dois nas redes sociais. Então, você tem uma ex-chefe de gabinete, aquele dinheiro de origem pública está sendo usado para pagar a despesa de um primo da família. E é tudo em casa. Era a ex-esposa do Jair Bolsonaro, que atuava ali dentro dessa suspeita de rachadinha, porque é tudo assim, é tudo muito óbvio, o caminho está tudo muito óbvio, mas o presidente é blindado, então se fala sempre em suspeita, se fala sempre em indício. Então, tinha lá o esquema na época da ex-mulher, tinha depois o esquema na época da atual mulher, e está cheio de policial aí, que, ah não, é o Bolsonaro e tal, não sei o que, quer dizer, está defendendo quais valores. Eu falo mesmo aqui, porque eu conheço policiais honestos, eu conheci bastante, vários me abordavam na rua, teve uma vez que eu nunca vou esquecer, um grupo de quatro policiais, na orla aqui do Rio de Janeiro, acompanhava meu trabalho, me abordou ali, tomei até um susto, e ele falou, não, vamos tirar uma foto e tal. Aí falou, Filipe, continua falando tudo aí, sobre corrupção e tal, de todos os políticos, independentemente de partido, de corrente ideológica, inclusive dentro da corporação policial. E isso é o que é o certo, é por essas pessoas que a gente trabalha, que a gente atua, porque o sujeito não tem corporativismo para varrer sujeira para a categoria, para debaixo do tapete. Então, quais são os valores morais que a gente quer para os líderes do país? A gente quer os valores daqueles que não desviam dinheiro público, daqueles que realmente são honestos e não simplesmente posam como tais. E aí E aí